O empresário e influenciador Pablo Marçal confirmou que vai aceitar possível convite para assumir a Secretaria de Empreendedorismo em Barueri, na Grande São Paulo. Álvaro Nocera. O convite para Pablo Marçal ingressar na Prefeitura de Barueri partiu do candidato Gil Arantes, do União Brasil, que disputa o segundo turno da cidade, localizada na região metropolitana de São Paulo. Caso Arantes ganhe a eleição contra Beto Piteri, do Republicanos, Marçal deve assumir a Secretaria de Empreendedorismo do município, uma pasta que ainda não existe. Nas redes sociais, o influenciador disse que quer permanecer na política por 12 anos e que precisa amadurecer para um cargo no Executivo, que pretende disputar em 2026. Ainda na postagem, Marçal afirmou que precisa aprender o traquejo numa função de secretariado, que vai fazer as pessoas prosperarem. O empresário mora em Alphaville, em Barueri, e as sedes das empresas também estão no município. Durante o processo eleitoral, Pablo Marçal informou como endereço uma mansão no Jardim Europa, na Zona Oeste da cidade de São Paulo. Mesmo assumindo eventualmente o posto, o influenciador mantém a posição de querer ser candidato à presidência da República daqui dois anos. Pablo Marçal teve mais de 1 milhão e 700 mil votos nas eleições em São Paulo e ficou em terceiro, atrás de Ricardo Nunes e Guilherme Boulos.